Música Pessoal, estamos aqui de volta para mais um Game Boy Na plataforma do MT de online do Moll Estamos aqui contra o Rastros Estamos jogando mais um TPS Sim, TPS Tropical, Palpé Sardas Que acontecem ao sábado das 10 horas da manhã Todo sábado Estamos jogando com um deck novo Boros Monarcha sim, Boros Monarcha não é aquele Boros chato não Aquele Boros Bully Esse é o Boros de verdade E eu estou dando good game ali para o meu colega E a gente vai jogar essa partidinha E essa é mais ou menos a minha terceira, quarta partida com esse deck Ou seja, espere que vai ter misplay Não reclame porque vai ter misplay Eu para começar a jogar mais ou menos Tenho que jogar primeiro umas 100 partidas Eu agora, no momento atual, devo ter jogado umas 20 Eu ainda estou a umas 80 partidas de começar a jogar razoável Aí vai ser aquela média de só umas 10 misplay por jogo Quando eu chegar em 100 Por enquanto deve estar bem mais Então vamos lá Baixei uma 100 e passei Esse deck basicamente, para quem não sabe É um deck relativamente lento Se você pegar um burn bem bom, com uma curva bem baixa Dificilmente você vai sobreviver Pelo menos comigo Então a gente está jogando contra esse deck de altíssimo nível de mau caráter Tem um dos mais mau caráter de todo o Pauper Monolite Herói Esse mesmo O nosso deck tem uma pegada mau caráter também Porque ele tem branco Afinal, o branco é a cor do mau caratismo Mas, mas, mas A gente tem o vermelho Que contrabalanceia E acaba dando uma pegada mais bom caráter Então fica aquele negócio Mau caráter, meio caráter, mau caráter, bom caráter Fica mais ou menos bom caráter, no final das contas Tá vendo que ele baixou essa laguna, veio a chata E já colocou um Sentinels Ice Que é uma carta recente Que já está fazendo um verdadeiro estrago aí no Pauper Jogando nesse deck de mau caráter Esse Monolite Herói Não tem muito o que fazer aqui não É só tomar um dano Vamos lá, não sei porque ele está demorando tanto aí Eu não ia blocar isso Eu não queria perder minha criatura Vamos lá Essa eletrica está meio que inútil, né Vou usar essa minha Boris Garrison, né Eu dei aquele balce que sempre dá, né Com a Boris Garrison É uma balsa land Agora baixei uma Prophetic Prism Estou baixando a 100 dentro Ela está a 6 Eu estou pensando que se vale a pena Se tentar bater Uma Combat Trick aí Com a Galvanic Blast Mas não vai não, né Não dá certo não Eu resolvi ciclar Essa Step, né Comprei um Glint Rock Que é uma carta boa Interessante Mas só isso Passei, né Estou com a mão meio ruim, né Três Três Lens Todas as três entram tapadas Então deixa o deck mais lento ainda Esse deck tem essa grande desvantagem Como eu falei, ele é lento Porque tem várias Lens que entram tapadas Como essas Life Lens A Craig, né Wind, Scarred, Craig E as Balsa Lens Que normalmente levam uma Lens para a mão Você tem que baixar uma Lens no primeiro turno No segundo turno Às vezes você não faz nada Às vezes você consegue fazer alguma coisa Mas muitas vezes você não faz nada E aí baixa a Balsa Lens Que também não faz nada Porque ela entra tapada Então a gente às vezes só faz A partir do terceiro turno E se o cara começar Ele fica com uma vantagem muito grande, né Então vamos lá Esse Laguna vai bater Não vou fazer nada Ele não fez mais nada Fora bater Vamos ao que ele faz agora Baixou um Acroã Não é bom um Acroã Mas a gente pode matar Esse Acroã Eu não acredito que ele tenha Um Multagênic Grosso Então eu posso matar Com o Electriker, né Com o Electriker Ele já dá para matar Aqui, ó Aqui é uma coisa básica Que normalmente eu sempre faço É cometer uma Splay De dar Galvanic Blast Pensando que vai dar 4 dano Sem estar com os 3 artefatos No campo de batalha Agora eu estou com os 3 artefatos Mas não Estranhe Se eu der um Galvanic Blast Se eu estourar, por exemplo Essa pista aí Fica só com 2 artefatos E eu dou O Galvanic Blast Achando que vai dar 4 Vai dar 2 Aí o cara Ah, Adriano Tu nunca vi essas coisas Não vejo mesmo Falta de atenção Eu tenho um alto poder de distração Essas matches aqui Eu gravei Sem colocar o áudio no dia Exatamente para jogar mais focado Mas Mesmo 100% focado Eu ainda cometo erro Principalmente com um deck desse Como eu falei Que era mais ou menos A minha terceira, quarta partida Então Cometer Miss Play Não saber exatamente O que eu vou fazer Porque Esse deck Tem uma É um card advantage Muito grande Tem um momento Que a gente começa a comprar 2, 3 cartas por turno 2, 3 cartas por turno 2, 3 cartas por turno E aí você fica com Muita carta na mão E às vezes Você pensa em fazer uma jogada E tem 2, 3 melhores Do que aquela jogada E é mais problemática ainda Você só consegue Jogar bem com um deck desse Quando você já treinou Muito com ele Eu acho que Começar a jogar Bem Pelo menos Umas 500 partidas Bem Não é excelente não Não é 100% certo não Mas bem Que dá Para não cometer Tanto Miss Play Umas 500 partidas Ou seja Daqui uns 2, 3 anos Eu devo estar chegando Nisso aí Vamos lá É Não fiz nada Eu só baixei um Grinch Hawk Dei a Electric Que eu falei Para matar o O Acroã dele Aí você pode dizer Ah Adriano Por que que tu não deu Se deixou para dar No turno dele Quando ele ia tentar encaixar É uma Um encantamento No Acroã Muitas vezes ele tem proteção Esse deck aí Normalmente tem agora A tal da Karametra Mas não tem só a Karametra Tem aquela outra Mágica instantânea Também Que tem até Rebound Então não é bom Deixar Para fazer no turno dele Quando ele tem Mana disponível É bom Você deve fazer Quando ele tem Nada de Mana disponível Está Full Tepid Então de novo Agora Eu usei o Grinch Hawk No turno passado Balsei a Profetic Prism Estou baixando ela de novo Comprei mais uma carta E Agora eu acho que Eu posso fazer Mais de uma coisa Aqui né Eu posso tentar Dar esse Galvin To Best Para ver se ele morre Vamos ver Se ele não faz Alguma mágica Ele pode tentar Proteger O Quem é esse aqui Vamos ver aqui O Seeker of the Way Olha aí Ainda tem esse Gads Willing Ainda tem o Gads Willing Eu não estava nem Lembrando o Gads Willing Tem o Gads Willing Tem aquela Aquela que tem Rebald Que eu não estou lembrado Não é Emergence Não sei o que E tem o Carametras Que são três cartas Que dão proteção Nesse deck aqui Então aqui ó Ele ficou protegido Contra o Vermelho E aí Eu não sei Por que eu não dei Outro Galvão de Gblast nele né Eu deveria ter dado Mas eu não dei né Eu tinha como dar De novo Em cima dele Em resposta a ele Ter dado os três Danos e matado Mas Não dei Aí você me pergunta Por que que tu não deu Provavelmente Como eu falei Como fazia pouco tempo Que eu estava jogando Eu não percebi isso Na hora do jogo Eu só tomei o susto Do Gads Willing Até porque Gads Willing Não é uma carta Tão comum nesse deck Como eu falei Aquela outra Emergence É alguma coisa É mais comum Aquela que tem Rebald E a Carametras Essa aí Até acho que Deve ter tomado susto Na hora Isso aí joga muito mais No T2 Quer dizer Nem joga muito No T2 Mas joga mais Um pouquinho No T2 Mas No Pauper não No Pauper não Ninguém joga Com o Gads Willing Então vamos lá O que que eu fiz Mais aqui Ciclei a Forgotten Cave Comprei um Guardian of the Guild Pack Ele agora Está colocando Hiena Umbra No Secret of the Wake Cresce ele E ainda dá aquela proteção Se eu tentar matar Agora ele E ele não tiver Uma outra proteção Como ele tinha Um Galvanic Blast Agora eu tentar Dar nele Não morre O Secret of the Way Porque o encantamento É estourado E vai para o cemitério E o Secret of the Way Fica vivo Continua vivo Bem que eu acho Que ele tem alguma proteção Ele não está Full Tepede Então é bom nem mexer Nem que eu quisesse dar Nem que eu pudesse pagar Porque vocês estão vendo Que eu também estou Full Tepede Eu não poderia Dar a Galvanic Blast Agora na cabeça Do Secret of the Way dele Vamos lá Aqui eu acho Que é melhor Eu castar logo Esse Guardian Of the Guild Pack Não sei se é isso Que eu vou fazer Vamos ver É isso mesmo Porque ele consegue Blocar tanto a Laguna Como consegue Blocar o Secret of the Way Ele bloca qualquer um Porque ele tem proteção Contra monocolorido E posso bater Com o Glint Rock Voando né Agora é só Que eu estou Bem perto de morrer Diga esses passagens Não está fácil não Não está fácil não Não está fácil não Entrei com a Boris Gerson Que como eu falei É uma balsa Land Agora vou ter que balsar Alguma Land Eu estou pensando O que é que eu balso Eu estou balsando A Uncented Mas eu acho que aí Está vendo Aí era para eu ter feito o que Eu acho Ter usado a mana Da Essa Lifelence E ter balsado ela né Mas aí como eu não tinha usado ela Eu agora estou tentando Ver se ele não tem proteção Tentando né Matar o Secret of the Way dele Se tiver proteção Ele gasta agora Tem vantagem? Tem Por quê? Porque ele não vai Ó Carametras Ele não vai Ganhar vida No próximo turno Porque ele está usando Carametras agora Porque aí ele também Está perdendo o Prowers Mas ele está protegendo O Secret of the Way dele Mas em compensação Ele não vai poder Dar o Carametras Blessing Quando estiver atacando No próximo turno Que daria o Prowers E ele ainda ganhava Muita vida Por causa do Do Lifelink Que fica O Secret of the Way Então ele não morre agora Mas aí perde uma carta Isso aí para mim É um Não é uma desvantagem Tão grande É ruim Porque eu perdi a minha E ele não morreu Mas ele também perdeu Uma carta importante No deck dele Porque essa carta aí De proteção Já são duas de proteção Ele tem duas na mão Vai comprar mais uma Pode ser que ele não tenha Mais nenhuma proteção na mão Existe uma grande chance De ele não ter mais Nenhuma proteção na mão Então é uma perda Para mim Que eu não matei Mas não é uma perda Tão absurda Vamos lá Só passando No próximo turno Eu posso Blocar ele Com o Guardian of the Guild Pack E ele não bate Eu vou ver qual Que fica maior Normalmente Se ele não Colocar um encantamento No Laguna Quem vai ficar maior É o Secret of the Way Então eu simplesmente Devo blocar o Secret of the Way Olha Deu o Sentinel's Eyes No Secret of the Way Aí ativou o Prowers Ele vai ganhar vida Mas em compensação Ele não consegue Me causar dano Porque eu vou blocar Com o Guardian of the Guild Pack Não sei se ele não sabe disso Sei lá né Pode ser que o Rastros aí Não seja Muito Conhecedor Do formato Sei lá Ele agora Tá castando um Fear of Armor Que vai deixar um bicho dele Muito grande E ele tá dando Alvo agora Na Laguna Ah Então agora Ele quis exatamente Distribuir As coisas Pra eu ficar preocupado Né É Agora eu não sei O que que eu vou fazer Eu vou ter que blocar Né Pra mim nem que seja Com o Trave Spector E com o Guardian of the Guild Pack Ele ficou só com a carta na mão Provavelmente Ele não tem mais proteção Mas o bicho dele Agora tá grande mesmo Né Eu só resolvi Desblocar só um E vou tomar 7 de dano Não sei Por que que eu fiz isso Eu acho Que era melhor ter guardado Logo o Trayben ali Pra Porque vocês tão vendo Que os dois dele Têm vigilância Né O meu Trayben ali Tá meio que Eu não sei se é que Eu deixei pra Tentar fazer a proteção No próximo turno Né Pode ser isso também É No próximo turno Por exemplo Eu posso É Travar um com o Trayben E outro com o Guardian E ele E eu fico com o Monarca Pra mim Não sei se eu tenho Mais chance De ganhar essa partida Vai depender do que ele comprar Mas pelo menos No próximo turno Eu consigo travar E no outro também Né Enquanto eu tinha o Guardian Of The Guild Pack Eu consigo travar um Aí Pra cada turno Como eu tenho bicho Eu consigo Travar um turno Com o Trayben Outro com o Inspector Outro com o Palace Sentinels E comprei outro Trayben Então pelo menos Mais três turnos Sem ele conseguir Causar dano em mim E vai começar Aquela história Que eu falei Que eu vou começar Até a card Advantage Agora eu volto com O Palace Sentinels Vou ganhar É Uma carta Eu ganhei o Monarca Vou ganhar Uma carta extra Em final de cada turno E vou aumentar O meu card Advantage É aquele negócio Eu disse que Alguns momentos Começou Que você compra Duas, três cartas Por turno Com esse deck Então basicamente Começou agora Isso Eu ainda tenho ali Duas pistas E Posso conseguir Comprar um Um Core Skyfish Outro Glinty Hawk Balsar Prophetic Prism Baixar ela de novo E com isso Comprar mais uma carta Fora a carta Que eu compro No começo do turno E a que eu compro No final do turno Com o Monarca Né Então vou blocar Uma aqui O Guardian Of The Guild Pack E com O meu Trebin Spector Meu poderoso Trebin Spector Vou blocar O Seeker Of The Way Perdi só O Trebin Mas tem como eu falei Pelo menos agora Do jeito que eu estou Pelo menos Mais dois turnos Garantido Sem tomar dano nenhum E sem perder o Monarca Assim Agora já deu um complicado Que ele baixou Um Seeker Of The Way E eu comprei Uma land Eu estou meio azarado Estou comprando land Demais Vamos lá Aqui eu já tenho Que estourar uma pista Gostei para ver Se eu compro Alguma outra coisa Porque do jeito Que está Aqui eu só seguro Ele mais um turno Ainda bem que ele não tem Como dar dano direto Eu ganhei 3 de vida Eu fui a 5 Mas eu acho que aqui É bom estourar uma pista No máximo Eu bato com o Glitch Rock E ele vai a 16 Né É isso que eu devo fazer Ou não Eu acho que sim Vou bater com o Glitch Rock Se ele não castar nada Em cima do Seeker Of The Way Eu fico até menos preocupado Né Exatamente Eu acho que eu vou estourar uma pista Não é possível Eu não estourei Eu acho que eu deixei Para estourar no próximo turno No turno dele Mas eu acho que tinha sido Melhor estudar Estourar antes Pode ser que eu não esteja vendo as pistas Digo essa passagem Pode ser isso também Como eu falei Fazia pouco tempo Que eu estava jogando com esse deck Aí eu não tinha prestado atenção Que estava com as pistas Porque você fica com a mesa Tão grande com esse deck Que as vezes você se perde no meio Pelo menos eu que sou Eu sou noob É no jogo No formato nem tanto Quer dizer No jogo E no formato Mesmo que sendo O meu formato principal Juntamente com o T2 Mas como faz pouco tempo Que eu jogo E esse deck Muito menos Como eu falei Aqui era mais ou menos A minha quarta Quinta partida Terceira Quarta Então pronto Eu estou tentando Dar um bloco duplo ali Ver se consigo matar Ou se que Off the way dele O outro não Blocou Mas aí Com esse negócio Do first strike Eu fiz besteira Na realidade Eu pensei que dava Para matar ele Mas eu não estava Prestando atenção Que tinha a porcaria Do first strike Então ele causou dano Antes de eu causar dano nele E matou o Palace of Sentinels E eu Vocês viram Que eu não estourei a pista Era para ter estourado Essas duas pistas E já ter comprado mais caras Agora que parece Que eu dei uma olhada Nas pistas Então agora eu devo comprar Olha Quer dizer Foi burrada minha Olha aí Eu não tinha estourado As pistas Era para ter estourado Lá no túnel Quem sabe Se eu não tivesse comprado Uma Um Um Galvanic Blast Por exemplo Daria para matar ele Daria né Se ele não tivesse a proteção Não sei se ele tinha Ele não tinha encantamento Mas pode ter uma proteção né Ele está segurando a proteção Para usar só no momento Que precisar Eu perdi uma carta ali De graça né O Palace of Sentinels Foi de graça Olha aí Fiz aquela jogada Que eu falei Estourei uma pista Comprei uma carta Foi um Glint Rock Balsei a Profetic Freezy Está entrando de novo Estou comprando outra carta Então Esse turno aí É aqueles que eu compro Várias cartas Agora eu posso dar Um Balsei de novo né Olha Eu estou com um Land Ali para entrar Exatamente Entrei Eu posso balsar de novo A Profetic Prism No próximo turno Comprou outra carta Nesse turno Eu já comprei a carta do início Comprei a segunda carta Com a pista Que eu estourei Comprei a terceira carta Com a Profetic Prism Que eu Eu coloquei no campo de batalha De novo E vou comprar uma carta no final Ou seja Nesse turno Eu já comprei Quatro cartas É muito card advantage Como eu já falei Para vocês Vamos lá Estou batendo mais dois Ele vai a quatorze Enquanto isso Eu estou só com cinco Mas eu consigo Blocar duas criaturas dele E agora Eu não vou fazer Aquela besteira Que eu fiz da outra vez Estou comprando mais uma carta Comprei essa Step Que eu não posso fazer nada Porque eu não estou Com a Profetic Prism Para fazer a Great Fornece Gerar branco Para eu ciclar Esse turno agora Eu não posso fazer nada mesmo Era para ter feito Naquele outro Que eu acabei me esquecendo Porque eu dava para eu ter Eu ter estourado os dois As duas pistas E ter comprado duas cartas Vamos dar aquele bloco duplo De novo Vocês estão vendo Que o Secret of Day Dele está fazendo nada Aquele outro Eu acho que ele não tem A cara metras não Porque se ele tinha baixado Batido com o outro também Para aumentar com a cara metras Eu acho que não Vamos lá Estou entrando com a Profetic Prism De novo Estou comprando mais uma carta Fora a carta do início do turno Fora a carta do final do turno E posso bater quatro Com os Glitch Rock Ele vai a dez E comprei outro Cor Skyfish Eu vou ter que baixar Deixar para mesmo Um passarinho Para blocar ele Esse detalhe também Tem sim Eu tenho que deixar para mesmo Glitch Rock É, mas eu posso bater Com um Cor Skyfish E outro Glitch Rock Estou balsando de novo A Profetic Prism Ela entra de novo Já comprei a carta do início do turno Comprei a carta com a Profetic Prism Agora ali Eu vou comprar outra carta Olha aí Que eu comprei Uma Prismatic Strengths Eu ainda tenho aquela Profetic Prism Ali no cantinho Que eu não estou nem Agora que eu estou prestando atenção Que tem outra Profetic Prism Mas eu acho Que Aí eu estou pensando aqui Se eu Ciclo ou não ciclo? Ciclo ou não ciclo? Eu resolvi bater com tudo Por quê? Porque eu estou com Prismatic Strengths Basicamente é isso E ele não pode me blocar Eu causo oito de dano Ele vai a seis de vida E aí Eu com a Prismatic Strengths Eu consigo não tomar Nada de dano nele Eu não preciso nem blocar E consigo bater dez Dez na volta Dez na volta dele E ainda tem a chance De eu comprar um Galvanic Blast Com um raio E dar na cabeça dele Para completar Se eu precisar Porque normalmente Mono White Jerog Para quem não lembra Eu já comentei isso Num vídeo anterior Ou recente Que normalmente Ele não tem Prismatic Strengths Então ele toma todo o dano Ele não tem É diferente do meu deck Que tem No main deck Tem Prismatic Strengths Vamos lá Estou dando a Prismatic Strengths Não vou tomar dano nenhum E ele já concedeu E vamos para o sideboard Vamos ver o que a gente coloca Contra esse deck chato Esse deck de altíssimo nível De mau caráter Vamos lá Como eu falei Não tenho experiência E vamos ver aqui no sideboard O que é melhor Para a gente colocar Contra esse deck Eu devo colocar Live No Trace Se eu não me engano Que tem nesse deck Porque Live No Trace Estoura todos Os encantamentos Do campo de batalha E Quer dizer Num deck Que basicamente Como esse Mono White Que é baseado em criaturas Com encantamentos É ótimo ter Live No Trace Então basicamente Eu acho que é só isso Que eu vou colocar Porque as outras cartas Que tem no meu sideboard Não adianta muito não Mas A Live No Trace É muito boa nessa match Então é exatamente Isso que eu estou olhando Live No Trace Ele tem esse Radiance Destrói todos os encantamentos Destrói um encantamento Alve E os encantamentos Que compartilham a cor Com aquele encantamento É uma coisa assim Todos os encantamentos São brancos Então Você destrói todos os encantamentos Um encantamento específico E os outros Que tem a mesma cor Então todos são brancos Mas vai ser destruído Todos os encantamentos Eu resolvi Colocar um Electric Porque as vezes Esse deck Tem muito bichinho 1-1 No começo Principalmente E a gente pode Aproveitar e matar 2-3 bichinhos Se ele não tiver proteção Ele protege um E os outros morrem Aí o que eu resolvi tirar Eu não sei se é bom Tirar mesmo Esse Alchemist Vial Nessa match não Porque ele consegue Fazer o cara Ficar parado Um bichão Querendo bater Com Alchemist Vial Eu deixo ele Sem ele atacar Num determinado turno Mas eu tirei 1 e tirei 1 Golden Egg E aí estou pensando O que mais eu tiro Eu acho Eu acho que eu posso Tirar um Rip The Graves Seria boa Porque o Rip The Graves É bom Para trazer Criaturas mortas Mas a gente morre As vezes criaturas Só no combate Não sei se é tão Vantajoso Ter um Rip The Graves É uma carta Complicada de gastar Rip The Graves É bom Você gastar Lá no mid game Lá sei lá Para o sétimo O oitavo turno Mas antes Não Ela não é muito útil Você tem que estar Com os 2-3 criaturas No cemitério E manda o suficiente Para fazer 1-2-3 magias Antes dela Para a gente conseguir Ativar o Storm O ideal é isso Ou aproveitar Que a gente está fazendo Alguma coisa No turno do cara O cara faz alguma coisa Aí já ativa o Storm A gente faz outra coisa E ativa mais o Storm ainda Para a gente conseguir Comprar uns 2-3 cartas Porque se não comprar Não adianta muito não Olha aí Uma criatura De custo 1 Um Deathblade Eu acho Eu acho Eu gostaria muito De matar ele Mas do jeito que está Minha mão aqui Não consigo matar Né Eu não consigo Matar ele Porque não tem Nenhuma land Entrando Destapada aqui Todas estão Entrando tapada Então aqui Basicamente Eu vou entrar Eu devo entrar Tanto faz Né Vou dar É Eu vou dar play Eu resolvi Entrar com a Life Land Eu acho que é melhor Mesmo entrar com a Life Land Porque ele me adu Se entrar com aquela Step Ou não Mas eu acho Nesse caso Eu vou entrar com a Life Land Mesmo Eu vou conseguir gerar Um Vermelho Se ele não se proteger Eu posso matar com o Raio E já no próximo turno Posso balsar a Life Land Olha aí A Hiena Umbra Ou seja Se eu tentar matar O Deathblade Elite dele E ele não tiver E ele não tiver uma proteção Aí ele Iria morrer Mas não morre mais Porque a Hiena morre Ela sacrifica o encantamento Mas Ele fica vivo ainda Olha aí Vocês vão ver Olha Ele nem protegeu Tá vendo Ficou O bichinho dele Ele não morreu Porque a Hiena protegeu Porque a Hiena protegeu Aí Tô balsando aqui A minha Life Land Olha aí Como eu falei Naquele G1 No primeiro game O que é que eu falei Eu falei Que normalmente Esse deck é lento E eu tô mostrando Como ele é lento mesmo Basicamente eu não fiz nada Só der um raio Nos dois primeiros turnos Só fazer alguma coisa No terceiro turno Eu tô dando uma olhada Na Livno 3 Só pra lembrar Ele só tá com duas cartas na mão Tá com três lentes Três lentes não é tão bom pra ele Normalmente esse deck Roda bem com duas lentes Vamos lá Bati Ó Eu consigo daqui uns dois turnos Colocar o Guardian of the Guild Pack Consigo É Não posso entrar com o Glint Rock Porque eu não tenho nenhum Nenhum artefato no campo de batalha Então o que eu posso fazer É entrar com Eu tô tentando dar um raio aqui Ver se ele Exatamente aquela história Pode ser que eu perca Ele não mate ele Ó Ele tem um Multagentic Growth Olha Nem todo mundo que usa Monoite Hero Que usa um Multagentic Growth Ele usa Apelão Viu Apelão Então agora Ele cresceu Não vai ganhar uma Life Link Perdeu o Multagentic Growth Dele e eu perdi o meu raio Mas também a criatura dele não morreu Mas ficou só com a carta na mão Próximo turno Como eu tô falando Próximo turno não dá certo ainda Porque a Steppe Entra tapada É uma Cycleland Que entra tapada Mas no turno seguinte Ou seja No meu quinto turno Eu vou poder entrar Com o meu Guardian of the Guild Pack Que é uma Carta muito chata pra ele Aí eu aproveitei aquela mana Sobrando E entrei com o Traben E coloquei um artefato ali A pista é um artefato Essa Clue é um artefato Então no próximo turno também Se eu quiser Eu posso entrar com o meu Glitchhawk E trazer a Clue A pista pra mão Se eu não comprar Nada de artefato Não comprar uma Prophetic Prism Não comprar Que mais? Prophetic Prism O Golden Egg Aquele Alchemist Alchemist Vial Se eu não comprar Nada disso Eu consigo Vamos ver se ele vai Chamar pro combate Ele chamou né Tá ali Eu tô vendo ali Eu vou ter que colocar Ir pro combate Com o Deathblade dele Ele Não me mata Ah Mas tendo a cara a meta Sim Ele me mata né Ativou o Progress ali Vai ganhar a vida Foi pra 3-3 Com Seek of the Way Aumentou o Deathblade Elite dele E aí mata o meu Treble Spector Muito chato isso Mas continua sendo Só uma carta na mão Só continua com a carta na mão Ganhei mais um de vida Posso fazer aquela jogada Que eu falei pra vocês né Não sei se eu vou fazer Ah Eu também posso resolver Estourar a pista mesmo Estourar a pista E comprar duas cartas Mas eu resolvi Voltar mesmo A pista pra minha mão Quer dizer Eu vou perder a pista A pista não volta pra minha mão Na realidade Eu perco a pista Mas eu tava confuso ainda Desse negócio Que a gente tem que Dar yes ali Yes Voltando a pista pra mão Quer dizer Some né Na realidade A gente perde ela totalmente Gerei um de branco Pra ciclar essa Essa step aí Porque eu já No próximo turno Eu tô gerando É gerando 4 de mana E essa vermelha Eu perco né Essa vermelha Eu perco Aí no próximo turno Eu consigo entrar Com meu Guardian Of The Good Pack E aí eu bloco Uma dessas duas criaturas Dele aí Ele até agora Não comprou os encantamentos Ou seja Meu Leave No Trace Ali tá inútil O bom Seria usar o Leave No Trace Quando ele tivesse Pelo menos Uma das criaturas Com encantamento Ou as duas Ele colocou o encantamento Começou a colocar o encantamento Colocou o primeiro Mas Agora ainda não é tão interessante De qualquer forma Ele já vai bater 3 Vamos ver o que ele faz Não colocou mais outro encantamento Vai só bater E não bateu com Deathblade Porque ele sabe Que não mata o meu Glint Rock Ele também não morre né Se ele quiser Ele usa Paga 2 E previne todo o dano Mas pode ser que ele tenha Uma carta de proteção E por isso que ele tá deixando destapado Vamos lá Aqui eu consigo castar O Guardian of the Guild Pack Do jeito que ele tá ali O Seeker of the Way Ganhou um Life Link Eterno Porque antes precisava Ativar o Prowess né Agora não precisa mais Ativar o Prowess Mas de qualquer forma Ele não tá batendo mais forte Só tá com o Life Link Eterno Mas aí Se ele Daquele jeito ali Que ele tá O meu Guardian of the Guild Pack Mata ele A não ser claro Que ele Coloque outro encantamento Pra ficar maior Mas o meu Guardian of the Guild Pack Vai blocar ele Ele não vai morrer mais Ele não morre Porque o Guardian of the Guild Pack Tem essa proteção Contra cartas Monocoloridas Então ele não consegue Me matar O meu Guardian of the Guild Pack E ele consegue Blocar sem problema Tá melhor Do que na primeira partida né Muito melhor Não tem comparação Aqui ó Eu já posso fazer A jogadinha Eu poderia bater com os quatro Mas não faz sentido né Posso entrar com outro Guardian of the Guild Pack Exatamente E eu também posso entrar Com um Esse Alchemist Vile Não Eu resolvi entrar com outro Guardian of the Guild Pack Que com isso Eu posso até bater Com esses dois aí Eu já causo quatro E ela vai dezoito Exatamente Ele concedeu E é mais uma Victory pessoal E está tudo Acabado Meus amigos E é isso aí Valeu Até a próxima